Ó, tropa do sábio, piquezinho da tropa do pose Tropa do sábio, poncha, poncha a tropa, pese Viu a tropa do supremo, já veio toda assim jogando Foi pra treta com o parceiro e toda essa foco É a tropa do bater, né, que tá te machucando Cheio de dinheiro, piroca com ódio, ela falou que hoje eu posso Joga por seta com força pra trás no banco da BM que hoje eu te roço Vai, senta no monopólio, pro dono do petróleo Cê tá no monopólio, pro dono do petróleo Cê tá no monopólio, pro dono do petróleo Cê tá no monopólio, pro dono do petróleo De Veneta tá na pista de carro, bicho, não olha RW tá na pista de carro, bicho, não olha RDG tá na pista de carro, bicho, não olha Margem 30 tá na pista de carro, bicho, não olha Vai, senta no monopólio, pro dono do petróleo Vai, cê tá no manovolio, no dono do pedróleo Mano, o tiza tá na pista de carro, fechou no óleo O de gato tá na pista de carro, fechou no óleo O laring tá na pista de carro, fechou no óleo Vai, cê tá no manovolio, no dono do pedróleo Vai, cê tá no manovolio, no dono do pedróleo Esse é o DJ Nandim, jogador mais caro da zona oeste Só tem que respeitar Tropa do sábio, piquezinho da tropa do pose Tropa do sábio, poncha, poncha a tropa, preze Viu a tropa do supremo, já vem toda se jogando Foi pra treta com o parceiro e toda essa foco É a tropa do batené, que tá te machucando Cheia de dinheiro, piroca com ódio, ela falou que hoje eu posso Joga por seta com força pra trás no banco da BM, que hoje eu te roço Vai, cê tá no monopólio, pro dono do pedróleo Per, be, be, be... Bela visão, 98, M10, Silva é, rota, parada, entendeu? Tô tão, aquelas crocâncias todas com o batom R.W. tá na pista de carro, bicho no óleo R.D.G. tá na pista de carro, bicho no óleo Mais de trinta tá na pista de carro, bicho no óleo Vai, cê tá no monopólio, no dono do petróleo Vai, cê tá no monopólio, no dono do petróleo Mano, o D.Z. tá na pista de carro, bicho no óleo O de gato tá na pista de carro, bicho no óleo O lorique tá na pista de carro, bicho no óleo Vai cegando um manovolio no dono do petróleo Vai cegando um manovolio no dono do petróleo Esse é o DJ Nandim, jogador mais caro da zona oeste Só tem que respeitar Mozo é um mozo, é um malvadão Tá passado